Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho E então rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ativa o sininho Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá Segue, vai, segue a gente lá no Twitter também E agora temos o nosso novo canal, o nosso Sub-20, o Futebolaço Júnior Quem sabe saia alguma grande revelação desse canal E hoje a live vai ter um sorteio, vem lá das 6 camisas do Vasco E também aquele agasalho maravilhoso da capa E essa live eu vou fazer lá nesse canal, às 9 horas da noite Então você que não é inscrito ainda no nosso canal Futebolaço Júnior Aqui na descrição do vídeo tem o link E no primeiro comentário fixado também Ou então se digita aí no YouTube E não perca Será que você aí vai ser o ganhador dessas novas camisas aí Ou do agasalho? Vamos ver, quem viver, verá Bom galera, deixa o seu like, pode dar a divulgação do vídeo também Se quiser deixar o dislike aí, fica à vontade Porque aqui, aqui é de Vasco pra Vasco Então aqui tem que ter democracia, meu chará Então vamos lá, vamos começar o nosso giro de notícias Falando do nosso camisa 10 Jogador que tá encantando O homem, as características dele Se você ler no papel e não falar quem é Tu acha que é o Messi O motorzinho, cérebro do time Combativo, não desiste de jogada Canhoto, não é canhoto não, ele é destro Ele é o Messi com o pé direito É o Belites, cara E vamos lá, o Vasco já está estudando a possibilidade De ficar em definitivo com o jogador O Vasco teve uma conversa agora em Brionária Com o Independiente da Argentina E o que que acontece? O Vasco tentou ali negociar o empréstimo Por um período maior Mas o Independiente disse Solo que no meu chapa Não só Bufu falaram Jamanei, cash Eles não aceitam plata Como você fala em espanhol Não aceitam mais emprestar o Martin Benites E o jogador veio E o Vasco fixou o passe dele Ou seja Só depende do próprio Vasco Pra gente comprar o jogador Porém O passe do Benites não é barato O jogador chegou com o passe fixado Em 4 milhões de dólares O dólar hoje tá aí Na cotação de 5,50 5,40 5,60 Nessa casa aí mais ou menos Arredondando mais ou menos aí Uns 22 milhões de reais Por um jogador já de 26 anos Já não é mais aquele menino Que pô, arrebentou agora Tupimba, já mete pra Europa Já não é tão fácil uma negociação De revenda do Benites Mas tecnicamente O jogador agrada muito E o Vasco Vai estudar a possibilidade sim De comprar o jogador De repente Na janela de outubro O Tales Magno é vendido Que é a grande esperança do Vasco Pra passar o ano no azul E conseguir diminuir As suas dívidas O Vasco pode pegar o dinheiro aí Pelo menos esses 20 milhões aí 22 E comprar o Benites Por que não? Depende muito também De uma transação Caso o Vasco Não consiga fazer Uma grande venda Pelo Tales Magno A possibilidade que surge É tentar de alguma forma Encontrar um grupo De investidores Para que possam Estar comprando o gringo E repassando ele ao Vasco Vasco dando com dinheiro De vitrine Alguma coisa do tipo Para que o jogador fique em São Januário Mas o Independente Está fazendo o jogo duro Empréstimo não vai rolar E diminuir o valor Eles também não querem Até porque O Benites sempre foi tratado Como uma grande joia Desde as categorias de base E até hoje O Independente Não conseguiu fazer uma venda Com o jogador E então guarde O futebol argentino Está numa crise Meia chata Todo mundo passou Esse problema agora Da pandemia Então acredito Que seja para o Vasco Ou por algum outro clube Que se interesse É oportunidade Do Independente Fazer caixa E o jogador Não quer voltar Para a Argentina Está feliz Está bem no Vasco E quer ficar E agora eu já jogo Uma pergunta para vocês Vocês achariam bacana O Vasco Comprar o Martin Benites De indefinitivo Vale a pena Os 22 milhões de reais Sabendo que é um jogador Que vai te entregar Tecnicamente E não deve te dar Uma grande venda Futura Eu acho Que vale a pena sim Acho que o Vasco Tem que começar A ter uma espinha dorsal Que se prolongue No passar dos anos E você vai só Trocando peças pontuais O Vasco entra Ani saindo Monta e desmonta Time Monta e desmonta Time Os jogadores Que não certam Numa temporada Na outra já não estão Para dar dois casos Rápidos Que me vem a cabeça agora O Rossi e o Guarim Foram destaques Na reta final do Brasileirão Não estão no time Entendeu? De repente o Tales Agora vem bem Mas o Tales é diferente Vem no sentido De que era uma grande promessa O Tales está fazendo 2020 não é muito bom Mas aí é diferente A base tem que fazer caixa Aí de repente vende O Tales aí E tal Mas aí com a base É outra situação A base é para dar Retorno técnico E financeiro Está no pacote Mas ficar trazendo Jogador por empréstimo Tem esses problemas Tem esses problemas O Paredes começa a arrebentar Dezembro Volta para a Argentina O Neto Borges Pô é o novo Roberto Carlos É o novo Marcelo Foi bem Pum Final do ano Vaza Meio do ano que vem Vaza também Que está emprestado Então é complicado Essa situação De ficar com o jogador Por empréstimo Mas eu acho que valeria Assim para ter uma peça Importante Com o período longo E a gente começar A montar uma casca E mexer nesse time Pontualmente E não de baseada Como a gente vem fazendo Todos os anos Mas quero te ouvir Deixa sua opinião Aqui embaixo Nos comentários Bom galera Antes de trazer A próxima notícia Eu vim te dar Uma informação muito bacana Você que gosta De jogos, filmes, séries E documentários E tudo que há de melhor Numa TV por assinatura E quer pagar bem pouquinho Por isso Aqui no canal Futebolá Você tem a solução Para vocês Aqui na descrição Do vídeo Tem o link Da Connect Plus A Connect Plus Tem preços populares De R$31,90 A R$39 Tudo que há de melhor Numa TV por assinatura Você pode pagar bem pouco E o mais legal de tudo Que você pode usar O nome do canal Futebolá Para ganhar uma degustação Cheguinho O que é degustação? Você vai Teste serviço Se você não gostar Você pode cancelar E não paga nada Mas Só se você mencionar O canal Futebolá Aqui na descrição Tem o link Para você falar Com o vendedor No WhatsApp Ou tem o site da empresa Você também pode acionar Eles por lá Então vem para a Connect Plus A Connect Plus É parceira do canal Futebolá Bom galera A Bruxa Caçou Está lá em São Januário Com relação a desfalves A gente já não vai ter O nosso volante Um dos destaques Da temporada de 2021 Andrei Pelo terceiro cartão amarelo Já comentei um pouquinho Nessa situação do Andrei Que toma muito cartão Nós também Não vamos ter o Bruno Gomes Porque antes da partida Contra o Goiás Ou melhor Depois da partida do Grêmio Foi diagnosticado Com Covid-19 Desfalcou a gente Contra o Goiás Vai desfalcar Contra o Fluminense No final de semana Ou melhor Amanhã E também contra o Santos Na Vila Belmiro Mas retorna No próximo final de semana Contra o Atlético Paranaense Dia 6 Em São Januário Por outro lado Já que a gente tem aí O Bruno Gomes Voltando da Covid Daqui a dois jogos A gente acaba De perder O Vinícius Também por Covid Não por lesão A gente teve o azar De ele no treinamento Na semana da estreia Do Brasileirão Teu uma lesão Na pontuíra O garoto acabou De voltar Do período De afastamento Jogou contra o Goiás Foi até razoavelmente bem E agora É diagnosticado Com Covid Também Nós já tínhamos Tido o Bruno César Com a Covid Depois o Bruno Gomes Agora o Vinícius É uma situação Que vai se perpetuar Pela temporada inteira Nós vimos o time do Goiás Perder meio time Aí a partida Inclusive foi suspensa E teve outras equipes Aí perdendo jogador Também Pela Covid É um ano bem difícil E cada vez É mais importante Nós termos elenco E agora fica a dúvida Qual o time Que o Vasco Vai levar a campo Para enfrentar No sábado O Fluminense Mas Isso é papo No pré-jogo Lá no pré-jogo Eu tenho mais informações Para vocês Bom galera E agora para finalizar Uma notícia curtinha Aqui O Vasco da Gama No final de outubro Segundo o Twitter Somos Vascão Está para anunciar Está para anunciar Um novo app Muito bacana Para que o torcedor Do Vasco Possa interagir Com o clube Numa outra plataforma Hoje nós temos Facebook, Twitter Instagram E a Vasco TV Também Que é um conteúdo Sensacional Eu particularmente Curto muitos conteúdos Da Vasco TV E nós vamos ter Esse novo app Agora aqui dentro Do app Você vai poder Comprar ingressos Se associar E vão ter várias novidades Para que os torcedores Possam interagir Vou colocar para vocês Na tela A foto de divulgação E se Deus quiser Final de outubro O aplicativo está rodando Então o Vasco Como sempre Minha galera Sendo um clube de vanguarda Vai lançar Seu aplicativo E é muito bacana A gente vê o Vasco Ganhando essas áreas De modernidade A Vasco TV Com uma qualidade Absurda Igual televisão mesmo Tipo Globo Record E tal TV fechado Você vê Como é que é Bacana As transmissões Quando tem na Vasco TV Jogo ao vivo Com imagens É muito bacana E agora O aplicativo também Então parabéns O Vasco aqui com CT Estádio Aplicativo Sócio torcedor É galera Graças a Deus Parece que o período De vacas magras E o sofrimento Está indo para longe Ultimamente A gente só vem Na grande maioria das vezes Trazendo notícias boas Para o nosso torcedor Então é isso galera Tamo junto Mais tarde Diga em volta Aqui nesse canal Ainda no nosso bate canal Para te informar E lembrando Que as 9 horas da noite Vai ter o sorteio Das 6 camisas Da capa do Vasco E também do agasalho Aquela coisa espetacular Então conto com a participação De vocês Lembrando que vai ser Uma resenha Vou ver se eu trago Alguns convidados Além de ver o sorteio A gente vai bater um papo Vai discutir As últimas situações Do Vasco Então vem tranquilo Que o sorteio É a última coisa Lá no final Mas pelo menos Uns 40 minutinhos Uma hora aí A gente vai trocar uma ideia Beleza? 1, 2, 3 Futibolaço Tamo junto família E agora que é uma média Aqui em volta Vasco Tamo junto E o nome do nosso novo canal É Futibolaço Júnior E tá aqui na descrição Também do primeiro comentário fixado Fui!